Boa tarde, minha gente! Seja bem-vindo à Asa Branca! A Asa Branca sempre foi bem tranquila. O que é que tem pra se fazer aqui, além de não acabar? Mas desde que o Rock Santeiro morreu pra proteger a cidade, muita gente nova veio pra cá. Artistas de striptease e celas eróticas é o que estão anunciando. O problema é que os recente chegados estão mexendo em tradições sérios de uma viciosa poderosa. Pode deixar que eu resolva esse assunto. E quem nunca fica vindo, acaba encontrando. Eu só não quero que se metam na minha vida. Vem aí uma obra-prima da TV brasileira. Que cidade estranha é essa, hein? Bota estranho nisso. Rock Santeiro. Estranho dia 4 de novembro. Abatimento da gente. E viva!